sala conosco, do Ministério Público e o administrador, que é o Fábio Gentil. Quando a gente está diante de pessoas assim tão importantes, que revelam exatamente a importância desse movimento de colaboração, eu gosto de me lembrar do que está lá na Constituição de Portugal. A Constituição portuguesa, ao contrário da nossa Constituição, ela exalta não a harmonia e a independência entre os poderes. Ela usa uma expressão fantástica, Fábio, que é a interdependência entre os poderes. Os poderes de Estado, eles só são poderes plenos e capazes de entregar aquilo que a sociedade espera quando eles atuam em interdependência, quando eles atuam dialogando em colaboração. Esse princípio da colaboração que é, antes de tudo, um princípio de vida. Então, o que a gente está fazendo agora, e a gente vê isso aqui muito claramente, é esse esforço colaborativo que envolve todos os atores, o poder executivo do município, administração pública municipal de modo geral, tem aqui também a diretoria do hospital, da maternidade, aqui estou sendo informado que é a doutora Márcia Souza, a diretora da maternidade Carmosina Coutinho. É isso aí mesmo, Fernando? Está correto? Perfeito, exatamente. Maravilha, então agradeço a presença dela também, enfim, todos os atores que formam esse conjunto, essa força positiva de combate ao subregistro. A gente fica muito feliz de ouvir aqui a mamãe falando aqui e parabéns pela chegada dos seus filhos. Eu não consegui, foi ouvir direito o seu nome. é Tamara, é isso aí? Maria dos Reis. Tamara? Maria dos Reis, desembargador. Ah, perdão. Então, veja que eu realmente estou aqui surdo, viu, Fábio? Não estou ouvindo nada direito. Maria dos Reis, então, uma alegria. Parabéns para você. E o nome dos seus filhos, por gentileza. O áudio dela não está saindo. Você não tem essa informação, né, Fernando? Eu tenho, sim. São os gêmeos, desembargador. As primeiras certidões são de gêmeos. A dona Maria e o seu Hector Efraim tiveram gêmeos que são Esther Delmiro Duarte e Heitor Delmiro Duarte. Então, a gente teve a felicidade também de, em Caxias, as primeiras certidões serem para um casal de gêmeos. Olha aí, Fábio. Quando a felicidade é muita, ela vem em dobro, né, rapaz? A Caxias, de fato, já inicia de forma diferente esse processo, né? Parece que é a primeira unidade interligada, né, Jaqueline? Que a gente vê logo dois aí recebendo a certidão na própria maternidade. Isso é motivo de muita alegria. É a chegada aí da Esther e do Heitor ao mundo, muito comemorada. Isso vai ficar marcado, sem dúvida nenhuma, na nossa memória. E é um demonstrativo claro do compromisso de todos nós, né? Não só com esses seres humanos que chegam aqui ao mundo e já recebem ali esse que é um documento de partida, né, dessa documentação básica tão necessária, para que primeiro eles sejam reconhecidos como pessoas, né? Isso é fundamental. Eles já entrem na conta do Estado, né? São cidadãos que estão presentes ao mundo, estão chegando aí e, portanto, já com acesso às políticas públicas de saúde, de educação, né? O Fábio já tem como saber exatamente a quantidade de habitantes do município dele. Esse, portanto, é um projeto de todos nós. Olha, quantos...